e a galera beleza de volta aqui na nossa série da Master Liga do NGNF 2002 e anterior e passamos tratou sobre o bairro de Munique 5 a 1 e agora vamos pegar o Valencia e vamos lá para ver o que que vai dar sim tirei o Becker ali coloquei o Ned e tirei o Ronaldo e coloquei o Recobre já vai né o Ronaldo tá cansado né então eu achei isso aí e Dani do Bandido continua no time né como eu disse e não vão sair mais do que tão brigando pela artilharia inclusive o cara que tá perto é o cara que tá dentro da área lá o queiro é a segunda na artilharia lá a gente não pode tomar gol desse cara e tem que ver se faz gol com os dois ataques a gente vai dar uma descolada nele tipo agora que o Babangu já vai meter o primeiro que foda-se é isso aí fio, vambora o Belinha com o Recoba, tapa na saída o goleiro, 1 a 0 salvamos num não, toca de primeira pô, nada, dá pra frente mas tá bom olhou pra dentro da área, lançou o cara cara bloqueou na hora o posto a demorou ele passando a bola desde primeira Boa mão, 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 Boa mão Nossa, achei que ele foi spamar, tá bem do gol, velho Doideira, no jeito que ele spamou Ah, velho, porra, você tem que eliminar alguma coisa, uma bicicleta, um goleiro, não é possível que vocês não saibam fazer isso, velho Nossa, tem que ver se é uma bola lá na entrada da área, qual que é a chance de você fazer gol? Hum, o zagueirão foi inteligente Aperta aí, aperta aí, boa Ah, caralho, faz o cara dar chutão, perde pressão Toma Pelo enquanto tá fluindo, se os caras que tem que fazer gol, tá fazendo E aí, o recorber já notou três assistências num jogo Falta Boa Boa Então, não vai pegar nunca Ah, doide, como é uma máquina, parece uma Fórmula 1 tão rápido Doideira 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 Isso é os dois para trás Aqui Tapam no cantinho de novo É Freak do mano, no primeiro tempo, tá bom? O Lobiás ia passar até o Chief Champion agora Oi, nada Toma Vai virar passe esse jogo E aí E aí Opa, tem que o Becker não tá aqui né, se não recorra o batido também Obrigado Bora pra ele ainda Toma meu filho, tá doido Caralho, perfeito Todo homem tá bom, com assistência, com um pau aí, finalmente um golaje falta Tem que comer bom demais na moral Toma, falei de novo olha a bola tocada virou voye ver um ganho Peguei até uma narração do Galvão boendo aqui Fazihiro? Boa stand humm... é que toque foi esse? um bom 6, galera chutei os cara não chutaram nem uma bola caro 1 carai de 9 chute acertei 6 a doide acabou o los nesse jogo aqui isso foi um jogo um pouco darwin nobeuto caubos vamos 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 olha vamos 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 lá. Nossa, acho que dá pra dribblar ele. Nossa, acho que dá pra dribblar ele. Essa vez ele conseguiu. 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 Mais um do Babangu. Achei que o cara fosse dar o carro. Vamos lá. Aí não. Puxou no jogador. Puxou no jogador. A carta aí também. Não dá, né? Puxou no jogador. Puxou no jogador. Nossa senhora. Eu chutei pra rebater. Não pegou ninguém nessa próxima o gol era presidente ele tá vendo eu penso na jogada maneira mas os caras não acompanham era para o Zidane ter passado ali mano não era para ele era para o Zidane mas eu tô colando e agora o cara antecipou o caralho e eu gostei de estar aqui o Zidane 15 anos para tocar a bola o bico meu Deus do céu faz mais um travou não sei o que que tá acontecendo o gol mita cagou ainda doido travadão vamos acabar agora sete a zero calma fizemos o que tinha que fazer gol com quem com os atacantes e não tomar o gol do rival a vitória sobre Valência tranquilo sete a zero poderia ter sido mais um pouquinho mas tá bom então aqui na e aí tem que continuar primeiro né e já somos campeões né com essa vitória agora com 22 pontos na frente e só tem 18 em disputa então a gente perder tudo até o final não vai mudar nada então por enquanto assim 23 vitórias nenhum empate ou quer dizer um empate nenhuma derrota marco 99 bolso sofreu sofremos 22 70 pontos 6 cartões amarelo nenhum vermelho a meta agora é não perder né tentar terminar a primeira divisão também víctua assim como a segunda e aqui na assistência do Ronaldo tá lá isolado em primeiro muito antes não vai perder isso mas e aqui a gente conseguiu jogar o que ele para terceiro né ator com o trezeiro ali e o babanjira tá empatado que a gente tinha com ambos com 27 gols para manter os dois ali no ataque metendo gol para a gente poder conseguir também deixar eles o primeiro né ou manter os dois da primeira posição na casa o próximo jogo a gente vai pegar o Real Madrid primeiro jogo foi primeiro turno foi 6 a 1 vamos ver no que que vai dar aí na segunda você curte esse vídeo deixa um like aí tá escrito no canal se inscreva até o próximo vídeo estamos juntos valeu